Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão O vídeo de hoje é o seguinte Hoje eu tenho que ir atrás de algumas caixas aí Na verdade duas caixas Pra poder colocar nossas coisas Por quê? No final de ano nós vamos passar o Réveillon em um chalé, né? E daí tem que levar bastante coisa Porque no chalé não tem nada, né? Você tem que levar coberta, comida, tudo É como se fosse acampar, né? Mas vai ser no chalé, enfim Vocês viram que eu coloquei o bagageiro de teto na Prado Certo? Certo Então eu vou comprar mais duas caixas do mesmo tamanho Pra botar lá em cima Aí eu libero espaço de dentro Resumindo, dá pra levar tudo num carro só A missão de hoje é essa Ir atrás dessas duas caixas Pra gente pular no bagageiro Né? Aquele vlogzão raiz Que vocês gostam, indo nas lojas Olhando a rua, entendeu? Então o que você tem que fazer? Já deixa o likeão Comenta aí que é muito importante Entendeu? Agora já é 20 pra meio dia Já era pra ter ido Mas enfim Vou sair de casa agora Vai acompanhando aí Assista o vídeo até o final Né? E é isso Bora lá ver se a gente encontra Essas caixas Partiu Pensa num dia gelado De manhã tava acho que 8 graus Deixa eu congelar o carro Quem viu no Instagram Viu que tinha congelado tudo aqui Enfim Nossa velho Como é que o carro tá cheio de poeira Aqui nessa bolsinha Aqui nessa bolsinha Estão as As cordas, né? Pra gente amarrar as caixas Então Daí eu já vou poder testar já Elas amarradas, entendeu? Agora o que eu vou fazer? Vou Medir aqui o tamanho Estou com a trena aqui, ó Eu vou medir Pra comprar o tamanho certinho das caixas Entendeu? Basicamente é isso Vamos ver se não consegue subir aqui Subir em cima do pneu Rapaz Maior do que parece, viu? Vamos ver quanto que tem de De assim Vou botar aqui, ó Um metro Será que dá? Rapaz Aí galera, ó Um metro Então juntando as duas caixas Tem que dar um metro De largura Vamos ver quanto que vai dar De comprimento, né? Um metro de largura Por Um metro e cinco Mais ou menos De comprimento De assim Bom É isso Um metro Um por um Mais ou menos Né? Pra gente Dar esquema Essas caixas É galera Mais um ano Já tá acabando, hein? É só eu Ou vocês também acham Que esse ano voou? Rapaz Passou rápido demais Eu achei, viu? Nossa senhora Esse ano aconteceu Várias coisas Na minha vida Que eu não esperava Que fosse acontecer, não Né? Tipo assim Bateram no carro da mulher A mulher começou Vender empada Aconteceu Várias outras coisas Que Eu não posso falar Em vídeo aqui Mas Coisas não muito boas Mas enfim Deixa pra lá Resumindo Mais um ano Você tá indo embora Eu tô Até perdendo as contas Já de quantos anos Eu tô morando no Japão Não sei mais se é 13 Se é 14 Cada ano que passa Eu acho que eu vou esquecendo Sabe? Parece que foi ontem Que eu cheguei nesse país Já foram mais de 13 anos Você tá doido Mas enfim É isso aí mesmo Tamo aqui Até quando Não sei Até quando Não sabemos Né? Mas Vamos que vamos Vamos em busca Da caixa perfeita Entendeu? Estou indo ali Na No Viva Home Né? Que é um Um lugar aí Que tem de tudo Que você imaginar Vocês que me acompanham Aí vocês já sabem Direto eu vou nessa loja Aqui se chama Né? Uns Home Center Da vida Olha o tamanho Dessa loja Véi Gigante, né? Top É nela que a gente vai Engraçado que o japonês Eu já falei isso um milhão de vezes Mas eu vou falar de novo O japonês não soleta a palavra V Então eles leem B Né? Então fica Biba Biba Home Interessante, né? Bora Aí, ó As caixonas Tem de várias cores Essa cor aqui Eu acho top, né? Parece do exército Mas eu tava pensando em Como a Prada é preta E as rodas também Talvez colocar essas caixonas preto, né? Fica tudo Parecendo um caveirão Tá ligado? E aí? Eu acho que ia ficar massa, hein? Pretão assim Vamos ver Mas cabe coisa, hein? Bacana, hein? Caramba, velho O preço do bagulho Quase 5 mil ienes Vai dar 10 pau Duas caixas Cê é doido Mas vou ter que comprar Não vai ter jeito, não Tem essas aqui também, ó Verde com preto Galera, se liga Andando aqui pro meio das prateleiras Achei essas caixas aqui, ó Top demais O tamanho certinho que eu queria Bem larga Espaçosa Ó, se liga Ah, moleque É essa mesmo que eu queria Já vou levar as duas Deu o tamanho certinho, tá ligado? Ainda sobrou espaço na frente ainda Top demais Essa aqui também eu vou levar Pra fazer outro negócio Tem essa caixona gigante Que também, se precisasse Mas, enfim Essas duas vai dar esquema, hein? Vou levar essas duas caixas E essa folha branca Aqui que eu vou fazer uma parada Lá em casa Demorou? Aí, galera Eu tava passando aqui, ó Vi uns Aqui chama de sapinho, né, ó Já com veludo Eu vou levar um, hein? Aí, ó Deixa certinho o meu pé, mano Top, quentinho O inverno agora Vou levar, hein? Vou levar os brabos Bom, já peguei um carrinho, ó Botei os bagulho Bora Tamo aqui na área de jardinagem Se liga Olha o tamanho do jacaré, velho Hã? Quem tem em casa Pra pôr no jardim, hein? Tem um leão aqui também, ó Leão branco A cachoeira Aqui top Rapaz do céu, hein? A cachoeira artificial Bonita, hein? É louco, velho Da hora Para flor artificial E árvores Artificial, velho Isso é doido Já joguei as caixas lá pra cima, velho Mas, assim, a caixa na tua mão parece grande Mas perto do carro Parece que é pequenininha, velho Mas tá bom Vai servir Porque eu quero fazer Só amarrei de um lado Mas, na verdade, eu tenho dois Dois negócios pra amarrar Enfim, depois eu mostro melhor pra vocês Vou parar pra comer Eu tô com fome Pra que comer um frango frito Aqui você pede um prato, né? E o arroz é à vontade Você pode pegar o tanto que você quiser Tem uma maquininha ali Enfim, peguei uns frangos fritos Com arroz Isso aqui é misoshiro, né? Que é tofu Comida japonesa Bora comer Bora comer Porque eu tô barato de fome Galera, muita gente não sabe Por que que o arroz do Japão É... Não é soltinho igual o do Brasil Justamente por causa disso aqui, ó Eles comem com racha Então, pra você pegar o arroz, ó Ele tem que ser papo Porque aí você consegue pegar com racha Tá vendo? Ó Por isso, ó Você consegue pegar com racha Pensa se fosse arroz soltinho Não dava Entendeu? É por isso Bora comer Passei ali no mercado brasileiro Comprei uns Feijão, né, velho Que não pode faltar Dois pacotes de feijão Dois carnes moídas Agora eu vou passar ali, ó Nioshinoya Pegar um Prato Prato não, né? Um Isoporzinho de comida Assim Pro moleque Que ele ficou em casa Não foi pra escola hoje Tava meio Não tava passando bem Passar ali Ele vai Comprar, né? Tizugildon É arroz É uma carne E queijo em cima E levar pra ele comer Isso é a nossa rotina, né, velho? Quarta-feira Que cheio de coisa pra fazer Esse carro aqui do lado Aqui, ó Verdinho Quem curte Top, né? Vai do gosto Isso daí Essa minha câmera aqui Mudando de assunto Completamente Essa minha câmera aqui, velho Ela tá dando uns pipocos No som tem hora Não sei o que que tá acontecendo Com ela, velho Essas GoPro Vou falar pra você, velho Não dura muito tempo, não Mas, enfim Se pifar Nós já temos que comprar outra, né? Que é Bom, galera Tá ventando um pouco Então você já sabe, né? Enfim Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou As duas caixonas lá em cima Brabo demais, velho Subi aqui, ó Deu certinho o tamanho E sobrou espaço na frente ainda Na verdade Eu queria achar duas caixas Do tamanho certinho daqui, né? Mas não achei E se naquela loja que eu fui Não encontrei Tenho certeza que nas outras Vai ser difícil Porque aquela loja lá Geralmente é o que tem Mais coisas diferentes Né? Então Enfim Mas tá bom Essa daí vai servir Pra que eu quero fazer Né? Visualmente falando Eu gosto Eu acho bonito Assim Aparenta bem Um carro off-road Tem gente que acha feio Né? É Tem gente que acha feio Aqui no Japão Mas eu sei que na Irlanda Do Lorde Eu sou ídolo Igual diz o Johnny, né? Tá vendo? A braba Cê é doido, velho Agora dá pra ir viajar De boa Cabe tudo Mas eu acho que eu ainda Vou arrumar uma caixa Que caiba ali na frente Sabe? Pra ficar quadrado certinho Eu vou medir Bem E vou arrumar uma caixa Pra pôr ali Vamos ver Demorou? Mas é isso O top Bom, galera A ideia é pra essas caixas Olha, gata doida Mia O que eu tava falando aí, ó Cê não vai não, Mia Cê não vai pro chalé com nós, não Nós vamos ficar só duas noites fora, galera Né? Deixar comida, água pra ela aí Não dá pra levar Né? Duas noites apenas Enfim Eu precisava dessas caixas Justamente pra isso Pra levar as cobertas Travesseiro, né? Como lá não tem Né? Tipo um chalé que todo mundo aluga Não tem como deixar roupa de cama Assim Porque, né? Cada um que leva é sua Então Pra não ocupar muito espaço Dentro do meu carro Porque a gente já vai ter que levar bebida Já vai ter que levar Comida Pra dois dias Porque lá não tem mercado perto Acho Entendeu? A gente já vai levar tudo de casa Então pra economizar espaço dentro Eu queria Essas duas caixas Pra justamente levar As cobertas Travesseiro Né? E Também é bom que não é tão pesado Pra poder jogar lá pra cima do carro Né? É top Pensa Se eu vou encher isso aqui de bebida e comida Como é que eu jogo lá pra cima depois? Não dá Então justamente Eu queria as caixas Pra levar coisa leve Pra poder colocar lá em cima E aqui deu certinho Deu Um edredom do moleque A outra coberta do outro E ainda um travesseiro Mas cabe dois travesseiros aqui Só apertar E a de baixo Eu levo a minha coberta da mulher E nossos dois travesseiros Então deu certinho O que eu queria fazer Essas caixas Né? Só me resta saber Onde que eu vou guardar elas Enquanto não usá-las Entendeu? Porque Os meus guarda-roupa aqui Estão todos cheios já Talvez eu Eu vou dar uma olhada aqui em cima Aqui fica as minhas coisas De snowboard Né? Eu vou dar uma ajeitada aqui Nas coisas do snowboard Que eu não tô indo mais Então eu vou ver Se aquelas caixas Cabem uma dentro da outra Eu boto aqui Que é o único lugar Que dá pra pôr alguma coisa ainda Ah, tá tudo cheio Enfim Deu certo o que eu queria E é nóis Se liga Coloquei o Sapinho novo Que eu comprei, né? E a gata tá com medo do negócio Se liga Ó Ó Ó o rabão dela Vem aqui, Mia Vem Vem aqui Mia Fica com medo não, rapaz Tá com medo do negócio? Vem Vem, Mia Vem Mia Não fica com medo não, véi Ó Vem aqui que você vai ver Ó o tamanho do chinelo Vem Mia Vem Pronto Organizei as coisas aqui em cima Ó Coube lá Nas duas caixas, né? Aí, ó Deu certinho, véi Vai ficar aí E aí eu tava mexendo aqui, véi O que eu achei aqui, ó Quando eu cheguei no Japão Eu comprei isso aqui, ó Patins Roller, né? Aqui no Brasil Quando eu era adolescente Eu andava, cara Aí quando eu cheguei aqui Eu falava Vou comprar, né? Comprei, mano Tentei trabalhar com ele No primeiro dia Eu tomei um rola Indo pra fábrica Chegou a rachar não, mas Riscou tudo o celular que eu tinha Porque caiu da minha mão Pensa Num tombo Mas eu consegui andar Uns dias Isso aqui deve ter Mais ou menos, cara Uns 12 anos Que tá aqui já em casa Guardado ali Então eu vou levar Na loja de usados Né? Pra ver quanto Os caras pagam Nem que pagar a mixaria Só pra tirar aqui De dentro de casa Aí também Tava arrumando aqui Hoje, véi O que eu achei Os retrovisores Da BMW Da mulher Tá novinho Porque quando eu comprei A BMW dela O antigo dono Tinha trocado Colocado o retrovisor esportivo, né? E guardou os originais Tá vendo? Então tá zerado O retrovisor de BMW Acho que eu vou levar Lá no Tany Goods aqui Pra se alguém quiser Né? Vender, ó Doar, sei lá Não sei nem quanto vale Mas é isso, galera O vlog de hoje Vai ficando por aqui Consegui fazer o que eu queria Que foi encontrar as caixas Né? Deu tudo certo Deixa o like aí Se não deixou ainda É... E é isso Vou fazer outras coisas Né? Ainda hoje Mas aí eu começo outro vídeo Porque é outro assunto Tá ligado? Beleza? Muito obrigado pela audiência Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou